Oi gente, eu vou hoje fazer uma filmagem da casa da minha mãe que está numa situação não muito boa e ela está com medo de quando começar a chover de novo acontecer uma tragédia essa casa foi feita há mais de 20 anos nunca teve reforma pra vocês verem, esse aqui é um dos quartos que é muito escuro, eu vou baixar pra vocês como é escuro porque não tem iluminação a fiação da casa é toda antiga, gente, toda antiga sabe, de 20 anos atrás se chover, chove mais aqui dentro do que lá fora de tanto que está cheio de buraco tá vendo aqueles raios de luz ali, é tudo das telhas que ela não tem condições de comprar telha pra reformar isso aqui a lei está segurada com... deixa eu aproximar aqui ó, a lei está segurada com caco de telha aqui, ó porque a lei está caindo a ripa, cago, não sei como é que chama isso está caindo, então ela colocou pedaços de telha pra sustentar essas vigas aqui, ó, está começando a cair o samba das paredes e na hora esses negócios caem por cima dela se... quando chove, gente, qual é a parede que dá choque? quando chove, gente, essa parede aqui, ó, dá choque não pode encostar nessa parede, ela cria dois netos e ela, quando chove, tem que acender com cabo de vassoura porque essa parede aqui dá todo choque por conta da fiação pra vocês, ó, os filhos são todos, todos velhos ó, isso é... isso é... fiação muito, muito antiga de quando foi feita há 20 anos atrás essa casa aqui, mãe conseguiu fazer essa casa foi doado o terreno por mais de 25 anos agora a situação pior que tá é o banheiro deve estar dentro do ano passado porque desde o ano passado que eles estão sem banheiro e não tem como usar o banheiro tem luz aqui no banheiro, mãe? não a minha mãe era... a reciclagem da minha mãe era dentro do portão só que aí meu pai fez essa construção aqui pra ele né, e a reciclagem dela agora fica toda no meio da rua na calçada a carroça não entra mais pra dentro de casa fica na rua toda a reciclagem dela agora, ó, que ela é catadora depois que ela parou de trabalhar em casa de família quando ela pode, né, porque ela tem artrose artrite, assim, ó tem canaviar, ela já trabalhou muitos anos muitos anos em casa de família mas como nunca teve assinatura de carteira então tem como se aposentar então ela vive assim quando ela pode, ela vai fazer reciclagem quando ela não pode, ela vai vivendo e Deus vai ajudando ela e... não, não